Potência e Energia apareceu no Enem 2020, segunda aplicação. O Enem ama esse tema e eu também amo ajudar vocês. E eu peço, turma, me ajudem a bater a minha meta de 10 mil inscritos e fortaleça o meu trabalho curtindo essa questão. Se liga na resolução. Vamos lá! Um agricultor deseja utilizar um motor para bombear água, densidade 1 kg por litro, de um rio até um reservatório onde existe um desnível de 30 metros de altura entre o rio e o reservatório, como representado na figura. Ele necessita de uma vazão constante de 3.600 litros de água por hora. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando a situação apresentada e desprezando efeitos de perdas mecânicas e elétricas, qual deve ser a potência mínima do motor para realizar a operação? Gente, sacada nessa questão. Ele quer potência. Então você tinha que perceber que para você ter a potência em watts, nós precisamos usar a energia em joule e o tempo em segundos. E ele não considerou perdas. Então é sem perdas. Beleza, então essa potência vai ser responsável para bombear essa água lá para o reservatório. Qual a energia envolvida na situação? A relacionada à altura gravitacional. Então essa energia da forma de potência vai ser MGH. E o tempo? Bom, atenção nos dados fornecidos pelo enunciado. Altura 30 metros, densidade da água 1 kg por litro. E vazão 3.600 litros em uma hora. Agora, presta atenção, ele deu que a densidade é 1 kg por litro. Então isso significa que é 1 kg para cada litro. Se ele bombeia 3.600 litros, ele vai bombear 3.600 kg de água. Em quanto tempo? Em uma hora. Mas o tempo eu preciso substituir na fórmula em segundos. Aí você tinha que lembrar que 1 hora tem 3.600 segundos. Ou então lembrar que 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então você ia multiplicar 60 vezes 60 para achar 3.600 segundos. Então 1 hora tem 3.600 segundos. Você tinha que ficar ligado nisso aí. Então olha só, a massa de água envolvida na situação, eu vou pegar em 1 hora, porque eu já tenho o valor dela em 1 hora, né? Em 3.600 segundos. Então a massa, 3.600 kg de água. Gravidade, 10, altura, 30 metros que ele precisa subir. Todo mundo no sistema internacional. Massa em quilos, aceleração métrica de segundo ao quadrado e altura, metros. E o tempo, isso tudo em 3.600 segundos, que é 1 hora. Então substituir aqui 3.600 segundos, que é o sistema internacional. Estando tudo no sistema internacional, eu encontrarei a potência em watts. Vou cortar 3.600 com 3.600, 10 vezes 30, 300 watts, que é o que ele está pedindo. Só que a resposta está em potência. Então eu coloquei aqui, ó, 3,0 vezes 10 a 2, watts. E estudar a letra C. Atenção, uma observação. O Enem ama esse tópico, tá? Ele ama esse tema. Potência, energia. E um detalhe. Essa fórmula, potência e energia sobre o tempo, ela pode ser usada em várias partes da física. Por esse motivo, ela é a fórmula mais cobrada na física, na história do Enem. Ela é a fórmula top 1. É a fórmula que mais cai no Enem. Guarda ela aí, porque ela é muito importante. Essa energia pode ser energia cinética, gravitacional, elástica, trabalho. Pode ser calor na térmica, pode ser energia elétrica. Isso depende de onde ele está cobrando essa fórmula. Por isso que eu falei que essa fórmula é a que mais caiu até hoje no Enem. Anota aí que essa dica é importante. É isso. Tamo junto. Ó, beijo e abraço. Valeu, turma. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.